João teve que parar. A saúde não é algo que se brinque. Nunca me senti tão impotente, galera. E só de varrer ali, de tirar os cocô das cabrinhas pro lado ali, já começou a me doer o peito, sabe? Da cidade para o campo sempre haverão problemas, dificuldades e momentos em que todos serão testados até o limite físico e emocional. O Antônio tava com febre e o Gabi com febre também. O aumento do número de animais trouxe um desconforto para o momento que a família está vivendo. Por isso, precisaram prender as galinhas para manter a organização e a limpeza do acampamento. A gente tá com um problema aqui, porque agora a gente tá com muita galinha e elas tão cagando demais aqui. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia longe de casa. Mais de uma semana, a milhas e milhas distante. Galera, hoje eu vim aqui pra fazer aquela consulta com o osteopata. Vamos ver o que vai dar dessa história agora. Tô bom compreensível, porque eu nunca fiz isso, né? E disse que a gente descobre se a gente é gostoso ou não é gostoso quando vai fazer esse tipo de tratamento. Porque se a gente for bem gostoso, eu acho que eu devo ser, eu vou ser bem crocante. Tipo, que dá umas quebradas assim, dá umas estraladas, amor. Aí eu vou descobrir isso. Eu tô brincando, é uma brincadeira, obviamente. Mas, enfim, galera. Vamos ali, eu vou fazer isso. Hoje de manhã, a minha idade, a gente já foi ver até umas portas também que a gente queria colocar lá em casa. Umas portas internas diferentes lá, que já vem pintada pra não ter folia de pintar porta dentro de casa. Essas coisas depois que tiver com o piso colocado e tal. Então, vamos ver se vai dar certo. A gente vai dar... Que eu tenho que, na verdade, pegar o meu carro. Enfim, a gente vai pegar o carro ainda hoje. Eu vou falar pra vocês também o que deu certo do carro lá. É isso, beleza? Então, vamos lá. Mais um dia muito doido aí, diferente do que vocês estão acostumados no sítio. Um pouco de estilo urbano, eu diria assim. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui pra dentro, depois de dar a consulta lá pra contar pra vocês como é que foi. Voltamos! Gente, é o seguinte. Fui estralado do pé à cabeça. Ele falou que eu tava bem desalinhado mesmo. Colocou o meu fígado pro lugar. Fez um deslocamento aqui da parte da respiração aqui do pulmão. Não é outro nome, esqueci até. Mas ele desalinhou, eu tava bem torto e tal. A dor que eu tava sentindo aqui zerou praticamente no movimento que eu tava fazendo aqui. Então, realmente, o que tudo indica é que eu tava com desalinhamento aqui, que gerou essa inflamação. E aí, agora, ele botou pro lugar e tem que repousar. Fiz a cupultura também, botou aquelas agulhas nas costas. Ficou tremendo o negocinho lá. Daí, quando ele falou assim, ah, vamos fazer uma cupultura aqui, porque não tinha voltado bem certo. Tinha que relaxar pra voltar uma quinta vértebra que tava torta ali, tava desencaixada, desalinhada. Aí eu falei, caraca, vai colocar as agulhas nas minhas costas agora. Agora eu vou chorar, né? Que eu tenho baixa sensibilidade pra dor, assim, né? E aí, eu falei, agora, agora dá no sentido, né? Vou começar a chorar aqui. Mas não, nem dói nada. Dói mais pra tirar a agulha do que pra colocar. Pra colocar, tu nem sente, assim. Tu só bota, ele bota a mão, assim. É bem tranquilo. Aí, enfim, fiz a cupultura também pra relaxar. Depois ele voltou a dar umas, fazer uns alinhamentos ali e deu tudo certo. Já te sinto que até a costura mudou um pouco. Nunca tinha feito isso, galera. Desde a época que eu jogava basquete na adolescência, Eu senti, assim, que eu sempre tinha uma dor nas costas, tal. Então, vamos ver se isso vai ajudar também. Se tudo der certo, a hora que a gente vier pra Jaraguá de novo, Quero vir o quanto antes pra vir aqui de novo fazer isso. Que é, sabe quando você sente uma coisa boa, assim, que deu tudo certo? Então, acho que vai ser legal isso aí. É basicamente isso. Eu consegui também, não sei se ontem eu falei, Eu consegui também marcar uma cardiologista pra mim, Que eu quero fazer. Como eu tô pedalando e tô, né? Quero fazer algumas coisas nesse sentido aí. Eu quero fazer uns exames também. É daqueles de esteira, assim, pra ver como é que tá a questão pulmonar, A questão de cardio e tal. Pra fazer com segurança. Principalmente depois de tudo isso que eu tô enfrentando, assim, No sentido de mais seguro pra fazer, né? Senão daqui a pouco a gente acaba se machucando aí. É isso. Ai, ai. Sinto que já tô um pouco melhor, assim. Antes até pra inflar o pulmão, assim, tava doendo. Agora já não tá meio que deu uma descomprimida, vamos dizer assim. Agora vamos voltar pra lá. Quero ver se agora de tarde a gente vai na minha mãe, Pro Antônio poder brincar um pouco também com o Pedro, Que é o priminho dele, e aí depois de tarde eu vou ver se eu busco carro lá. Beleza? Bora? E aí vovó, viemos na casa da vó Alívar. Ai meu Deus, quem que é essa aqui? Como é que é o nome dela, filha? Tutuca. Tutuca? Quem que deu o nome pra ela? O Piu. O Piu? Oi, Tutuca. Que fofinha. Olha a Gabi. Olha a Gabi e a Tutuca. E aí vovó, tudo bem? Tudo bem. Saudade de você. Olha ela. Ela é pessoal, pode subir? Não. Não pode? Desce daí Tutuca. Não pode? Ela pegava esse aqui assim e ela pegou... Desce. Desce daí, não pode subir aí. Ai, ai, ai. Gente do céu. Acabei de pegar o carro na mecânica e agora vou dar uma testada nele, gente. Acabei de gastar cinco parcelas de mil reais. Ei Galo, ei. Eixo de bomba injetora. Um monte de coisa foi feita ali. Até filtro de ar foi trocado. Filtro do combustível. E agora vamos dar uma volta com ela aqui. Que a paulada foi grande, galera. Esse dinheiro era o dinheiro que nós íamos comprar a vaca. Ah, que desespero. Não, desespero não. Infelizmente, acontece, mas era a bomba injetora desse carro aqui. Esse carro 99. Ele já tá... Imagina, nós estamos em 23 anos, né? Então, né? Nunca tinha sido mexido. Faz parte, né? É um carro a diesel. Tem os seus benefícios. Mas, às vezes, a manutençãozinha também é um pouco puxada. Mas dura, né? Então, esperamos que não dê problema de novo. Enfim. Garantia de seis meses. Os caras deram. Mas foi uma paulada. E a gente tava, né? A gente tava planejando comprar uma vaquinha de leite lá pro sítio. Pro terneirinho e tal. Aquela coisa toda. E agora vamos ter que ver o que nós vamos fazer. E como é que nós vamos readequar nossas finanças aí. Esses dias atrás a gente tava fazendo as contas e tal. Principalmente porque a casa foi muito mais do que a gente imaginava, né? É isso. Ontem a gente foi na casa da minha mãe lá, pô. O Antônio ia brincar com o primo dele, o Pedro. Mas daí o Pedro não foi. E aí eu tô ficando um pouco triste. Agora a gente conseguiu pegar o carro e vamos voltar amanhã. Amanhã de manhã nós vamos voltar. E eu tô com um pouco de dor. O cara lá no osteopata falou que eu ia sentir um pouquinho de dor. Fui mexida em toda a parte estrutural, né? Da corrua, né? E tal. Todo o alinhamento foi feio. Tô sentindo que eu tô até ficando um pouco mais ereto assim. Sem fazer tanto esforço. Antes eu precisava ficar me esforçando pra ficar reto assim. E aqui e agora tá mais fácil. Então acho que deu uma boa ajudada. As dores aqui no peito deram uma diminuidinha de ontem pra hoje. Mas eu tô com umas dores mais musculares mesmo. Enquanto desse alinhamento todo. Até o meu fígado ele voltou pro meu lugar e tal. Fiz uns testes de estímulo de força. Então é mais ou menos assim que nós estamos hoje, galera. Mas olha, tô até suando depois que eu fiz o pagamento do negócio. Porque foi realmente caro, mas não tem jeito. Tem o que fazer, né gente? Tem o que fazer. Ainda bem que a gente pôde ter o crédito ali. Pra poder... A gente fez um cartão de crédito. Pra poder pagar parcelado. Não ficar tão pesado. E também que bom que a gente tem um carro pra poder usar ele. Todo carro da manutenção, obviamente. Beleza? Então eu vou dar umas testadas aqui. Vou dar umas aceleradas, umas andadas. Pra ver se não dá nenhum tipo de vazamento. Teve umas mangueiras que eles trocaram ali. Que eu tinha colocado. Tinha feito do meu jeito. E nunca mais tinha dado problema. Tomara que não dê problema dessa vez. E por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Gente, tô andando com o carro aqui. Ele tá normal assim. Tá bom assim, sabe? Não tá dando nada de errado. O que é interessante é que esse carro aqui, quando dá assim um problema, alguma coisa, ele não para assim, sabe? Isso que eu acho que é bom, sabe? Tipo, eu tava com esse probleminha ali. Eu simplesmente parei, fiz a manutenção e voltou a funcionar. Ele não para no meio da rua, ele não, sabe? Não é aquela coisa assim, tipo, meu, parou, deu um pane aqui e agora... Claro que pode acontecer, mas não é sempre que isso acontece, né? Então tem esses pequenos detalhes aí. Ele não tem nada de eletrônica nesse carro. A gente já falou algumas vezes sobre isso. É por isso que eu gosto muito. E aí, gente? Acordamos. Bom dia. Já estamos arrumando, levando o berço portátil. Olha o berço portátil aí. Olha o bercinho, o berço. É um berço normal isso aqui que a gente traz. A gente leva porque senão o Gabriel não dorme, né? Ele fica girando aqui dentro, acabou que ele dorme. Bora levar para baixo? Bora, bora carregar as coisas. É que tem coisa aqui, tem mais coisa. Cadê a outra? Cadê a bolsa grande? Tá lá? Então tá, vamos descer. Ah, tudo pronto. Já paramos aqui para dar uma abastecida. Os meninos já estão ali atrás. O Gabi tá em meia fase já, logo dorme. O Antônio tá triste. O Antônio tá triste que tá deixando o vô e a vó, né? Os vô, tudo que tava, visitou, visitou madrinha, padrinho. Só faltou, na verdade, não é isso. Da próxima vez, eu sei que se programarão para ir lá na Simone e no Rafa também, que são os padrinhos do Antônio, que a gente não foi dessa vez, só que daí é em outra cidade. Eu também ia no pé. Antes, o pé não tava na bolinha. Ah, é. Da próxima vez, nós temos que achar o Pedro, né? Então, gente, é isso. Vamos pegar a estrada de volta. Estão abastecendo aí, completando o tanque para voltar para casa. E a gente se vê lá no recanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. parece que a gente mora de volta num sítio abandonado e agora tem uma casa com um telhado lá gente chegamos olha isso tem duas galinhas solta aqui uma lá duas aqui nossa é o matão já tá mais alto ainda chuvão João por isso que tá desse tamanho tá né pra ver na estrada que choveu tem um monte de lugar com areia na estrada assim né como tu não pode mexer isso é vamos ver o que que nós vamos fazer vamos lá ver a casa vamos onde tu vai aí gente ó vamos ver o que tem aqui ó é cinco dias depois vamos ver como é que tá as coisas que o feijão tá lá o aipim o aipim tá grandão deu uma evoluída vamos ver como é que tá as coisas por aqui nossa olha o tamanho da espiga de milho galera nossa que gigantesca né filho quer ver também depois tu vai lá vamos vir para cá quer aliveto melancia vai lá então vamos ver como é que tá as coisinhas por aqui ó o nosso açude tá cheio de mato e mas tem bastante água dentro pelo menos olha os repolho amor uau o o o o pombona nossa passou um razante aqui cadê olha lá quem tá vindo olha eu fiz vem vem eu fiz vamos ver os repolhão Nossa depois uma vez batata olha 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 as abóbora tem pepino ali olha os repolhão nossa que grandão tomara que os bichos não tem pegar o alfa e o elvis estão vendo ali ó estão vendo lá do vizinho de cima olha a casinha galera 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 do céu que maneiro caraca amor que legal que maneiro oi 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 amiga oi alfa ai 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 tô muito feliz tô muito feliz caraca amor que maneiro olha olha só galera olha só galera tem o que tem o que ah o degrau olha que legal gente nossa que maneiro vou subir com o pé direito e agora vamos entrar com o pé direito dentro de casa filho vai lá vai lá yes olha aqui o que mais que tem aqui ai ai meu deus olha o tamanho do nicho vixe mãe eu acho que ele quebra agora a gente comprou o pronto senão vai ficar muito bom não aqui podia fazer até o fim faz até aqui ó tira aqui vai até o fim não ficou e ficou e ficou também com a parte aparecendo aqui ó eu quero comprar o pronto é vai dar rola essa que o problema do pronto que eu não sei se ele vai ter dessa altura certinho é isso que é o problema não tem problema se o pronto se tiver que quebrar mais entendeu porque daí ele cobre essas coisas é porque isso aqui não tá legal não ficou bem vamos lá o meu quarto deixa eu ver o teu quarto caraca que maneiro segue o quarto da família por enquanto né é de todo mundo por enquanto só o teu vai sair lá do lado aqui já tem as as madeiras para as abas botaram para dentro de ficando ficou no tempo lá que surgiu tudo mas enfim olha aqui a varanda nossa que legal cara por uma rede nossa senhora ficou muito legal vai tá na sombra aqui ó agora é quatro e quarenta agora é quatro e quarenta e a sombra tá aqui ó olha que legal sobrou bastante dele vai dar para fazer bastante coisa tem telhado aí atrás deixa eu ver tem o telhado e o degrauzinho ah o telhadinho lá ó o beiral tem tudo tem um monte de coisa aqui ó o beiral ó ó esse beiral ali ficou da hora também ó vou ver aqui do lado ó o beiral ó que massa do outro lado também é isso aí eu já dei oi para eles ah ali é cimento né tem que o reboco ir até em cima agora agora eu vou chegar na menina dos olhos toda aquela dedicação será que foi em vão não galera olha aí ó a batata doce tá aqui tá vindo olha olha o tamanho nossa tá se espalhando muito nossa gente tem pouco mato olha isso meu sonho galera meu sonho acontecendo tornando-se realidade olha só a batata doce se espalhando olha onde pisa aí tá filho tá bem quente hoje olha isso galera tá se espalhando tudo tá vindo tá vindo e cadê o mato vida meu achei que ia chegar aqui já ia ter que arrancar um monte mato mas que coisa boa vai tirando o mato vai vai ficar olha aqui tá molhado ainda choveu ontem de certo e aí chegou em poçar ó eu acho que choveu bastante mesmo que que é e aí ó tem um outro aí olha ali ó ó cadê a melancia vamos lá ver se tem melancia lá filho olha aqui onde é que tá vindo a rama da melancia será que tem melancia aqui meu Deus olha já passou por outro canteiro já passou por outro canteiro que engraçado ela ficou com o beiral em cima mais alto mas é que lá depois quando a gente fizer a parte de de trás daí ela vai virar uma casa duas águas né mas por enquanto ela tá uma casa uma água só mas ela ficou pequenininha né vida a gente já descarreguei o carro que foi que a gente ia levado o que veio a mais aqui atrás essas cubas aqui que a gente comprou lá para o camping para os banheiros do camping a gente acabou comprando lá em jaraguá tava barato lá e aqui em cima as portas que eu vou descarregar agora né E aí aqui vai fazer uma força e tomara que não vá começar doer meu peito esperamos que não não vá embora não left a big city for the simple country life by myself a woman that it took for me to be my wife E aí Aí, como é que tá as meninas aqui? Vamos dar um oi pra elas, filho? Uau! Vamos fechar aqui, fecha, fecha. Oi, meninas! Como vocês estão? Estão bem. Estão bem? Estão bem, né, filho? E as galinhas aqui? Ah, as galinhas também estão bem. É, só tem umas fujonas, né? Gente, ontem à noite a gente foi lá dar comida pros bichos e acabou o cartão de memória da câmera e ainda não tava nada arrumado aqui, né, filho? Aí eu ajeitei agora as coisas aqui, ajeitei o computador aqui. Daí eu consegui achar o cartão de memória que tava no meio das mochilas ali. E aí agora de manhã a gente tá finalizando pra vocês esse vídeo meio longo, né, que começou há alguns dias, enfim, aí foi e terminou hoje. Mas é isso. Gente, chegamos aqui. Agora já é cedinho, já é 7 horas da manhã, já damos comida pros bichos, já começamos o dia. Vamos ver o que vai acontecer hoje por aqui, mas eu acho que nós vamos ter que ir a outra cidade, comprar mais umas coisas ali, porque vocês viram ali o nicho ali, acho que não ficou muito legal. A gente tá pensando em algumas coisas. Beleza? Então é isso, gente. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui de volta no recanto, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o final, porque o importante é a jornada. Coma toda salada. Divirta-se. Divirta-se. Ah, divirta-se. Do próximo episódio. Algumas coisas que não são 100% do jeito que eu imaginava que ia ficar. Mas olha o tamanho do hílio, galera. O tamanho aqui é o que maneiro. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.